Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje vamos começar mais um vlog Agora é quase uma hora da tarde Sexta-feira Vou deixar a data aqui que eu não sei Oi filha Então dá oi pras titias Manda beijo Aê Então meninas Hoje Eu vou começar uma faxina aqui em casa Eu já deixei tudo no alto Porque a Sarah vai pra escolinha agora Nesse momento Eu vou mostrar pra vocês, eu já deixei tudo erguido Porque eu vou lavar o chão da casa hoje, faz muito tempo que eu não lavo E eu só consigo lavar mesmo Sem uma bebezinha Ficar pisando Pra lá e pra cá Eu vou aproveitar e vou lavar agora à tarde A Clara tá acordada lá no berço Vou dar mamar pra ela E vou levar a Sarah pra escolinha Pra conseguir lavar o chão Mas antes eu quero mostrar pra vocês como que está tudo aqui Erguido Ó, a copa já tá tudo erguido Falta só lavar o chão E tirar pó Tirei pó só das cadeiras Agora falta tirar pó do pé da mesa A Sarah está assim, ó Já tudo pro alto Eu afastei aqui o sofá Pra lavar ali embaixo Aqui também Tirar pó Lavar todo o chão Eu lavar tudo Não preciso lavar o chão Que eu lavei ontem O quarto das meninas Eu preciso lavar o chão também E erguer todas as coisas Meu quarto está assim, ó Tudo pro alto Tem uma pincheza aqui Já dormindo? Ai meu Deus Ainda não tá dormindo não Eu tô brincando, mamãe Vem, 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 vem Pronto Aqui tá tudo pro alto, ó Preciso lavar todo esse chão Com cuidado É óbvio, né Tirar pó de tudo Então é isso Nessa misturinha aqui Pra lavar o chão Tem água Água sanitária E sabão em pó Que eu vou usar pra esfregar Todo o chão da casa E também coloquei um pouquinho De vinagre Pra ajudar a desinfectar Então vamos lá, gente Tem muita coisa pra fazer Música 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 Tava lavando o chão E aproveitei pra lavar as paredes Você que tem criança sabe, né Essas paredes não param limpo, gente A Sara, ela não risca a parede Mas sempre tá com a mãozinha ali Com o brinquedo passando na parede Então suja bastante E até nós mesmos, né Adulto, passamos a mão às vezes Então eu decidi lavar toda essa parede Com a mesma misturinha Água, sabão em pó E água sanitária Então eu vou esfregando tudo E daí depois eu enxago Com água normal Música Música E aí aqui na minha sala de TV também Eu aproveitei pra lavar a parede Essa parede aqui onde fica o meu sofá E também estava com marquinhas de mãozinhas da Sara E daí eu decidi lavar Lembrando que a energia eu havia desligado aqui da sala, tá Pra não correr o risco de ter algum problema Com choque elétrico Porque tem a tomada Então pode ser que tem algum problema Mas eu acabei esfregando E aqui eu não joguei a água, tá Eu passei um paninho Pra não ter nenhum problema Música Aqui também eu esfreguei o chão, né Essa parte do chão E agora eu já estou puxando a água Pra não correr o risco de pegar nos pés do sofá Então eu vou puxando toda a água Pra depois passar um paninho E a casa fica muito fresquinha Quando eu lavo assim E aqui no corredor também Eu já enxaguei já a parede Que eu havia estregado E agora eu vou puxar toda essa água Pra passar um pano Toda essa água aí Eu já reutilizo ela Pra esfregar a copa E o chão da cozinha Com a própria água Com o sabãozinho Eu já vou esfregando Pra deixar tudo limpinho E ficar bem fresquinha a casa Vale super a pena fazer assim Lógico que a gente tem que cuidar dos móveis Aqui também eu já havia Já esfregado o chão E daí eu deixei as janelas Todas abertas da casa Porque daí ajuda a secar, né Daí agora eu estou passando o pano Pra deixar bem limpinho E o chão Vocês podem perceber Que fica bem mais clarinho Do que quando eu não lavo Então por isso que eu gosto de lavar E daí aqui eu vou passando o paninho Pra deixar tudo bem sequinho E com as portas abertas Facilita bastante E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal